Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com a penúltima facção que falta fazer até que a gente possa fazer uma votação com todas as outras que a gente já fez, né? Que é a Bretônia, e ao mesmo tempo a gente vai fazer uma campanha com os Elfos Nobres, com a Leaf Anar. Então da Bretônia, o senhor que ganhou foi o Borremon de Mata-Feras, que demorou pra sair a campanha dele porque eu tava esperando sair o patch Festeg pra eu poder usar o Unlocker, porque eu preciso dele pra jogar afinal é uma facção secundária, né? Uma das facções grandes, né? E os três senhores grandes da facção da Bretônia são esses aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui é o do Albrecht, né? Porque não tem um do Borremon de Mata-Feras, mas enfim. O Borremon de Mata-Feras começa com todos os votos de cavaleiros bloqueados. Todos os senhores de Bastônia vão ter todos os votos de cavaleiros assim que você recrutar eles. Capacidade de herói de paladino mais um. Borremon de Mata-Feras começa com todos os votos liberados, né? O que já falou ali em cima. Habilidade passiva Mata-Feras, afinal ele é o Mata-Feras. Nível de herói recrutado mais três para paladinos, na província local. A gente vai começar com uma Donzela da Vida, Cavaleiros Missionários, Cavaleiros do Grau, Escudeiros da Infantaria. Eu acho que Escudeiros da Infantaria a gente não vai começar porque, se eu não me engano, a gente começa com dois peregrinos, pelo que eu testei. Então esse aqui acho que tá errado, mas enfim. A gente acha que era muito difícil, batalha muito difícil também, então bora lá. Aquilo que eu considero sagrado eu irei preservar. Aquilo que eu acho sublime eu irei proteger. Aquilo que ameaça eu irei destruir. Porque minha fúria divina não conhece limites. Voto do Grau. Eu ainda vou falar bastante da história da Bretônia pra vocês, então fiquem ligados que a história é bem grande. E vamos ver se, mesmo após toda essa série que eu fazer da Bretônia, alguém ainda vai ter coragem de vir no meu canal e chamar Bretônia de Frango. Porque é um insulto extremo. Beleza, então não temos uma introdução, afinal, como eu já disse, é uma facção principal da Bretônia, né? Então começamos aqui com a região de Bastônia, a província inteira em nossas mãos. Uma coisa que já vocês notaram ali, a gente começa com a renda negativa. Então recrutar exército não é uma opção muito boa agora. Então meu plano principal aqui seria bater na Legião da Cova o mais rápido possível. O problema é, como eu não posso recrutar mais unidade, eu só tenho 3 unidades de infantaria pra brigar contra 7 aqui e 10 aqui. Tudo bem que eu tenho o Cavaleiro do Grau aqui, que é extremamente forte no Steel Fate, só que ainda assim eu vou precisar descer do muro pra quebrar o... conquistar o portão. E isso, no momento, vai ser meio difícil. Então eu acho que primeiramente eu vou vir aqui pra Karak Ziflin, que eu acho que vou ter mais chance de brigar com os anões do que com os mortos-vivos. Transformar eles em vassalo pra gente, afinal eles já me odeiam aqui por violar fronteiras deles. Então eles vão ser meus vassalos. O que eu não sei se vai funcionar é o seguinte, porque eu tô jogando com um mod que eu posso ser vassalo de uma facção. Eu não testei ainda como é que vai funcionar isso. Que é essa opção aqui, ó. Posso transformar a minha facção em vassalo de outra. Eu quero ser vassalo do reino principal da Bretonha, que ele ainda não apareceu aqui. Só que, por eu ser vassalo, eu acho que eu não vou conseguir transformar ninguém em vassalo. Isso que é um problema. Mas, sei lá. Talvez eu ainda não faça essa transformação de vassalo nessa primeira parte. Afinal, eles nem estão aparecendo na minha diplomacia ainda. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tô jogando com aquele Lady's Calling de novo. Então a gente tem as unidades que eu tava usando na minha campanha co-op lá com o Rona. Aparentemente ele tá funcionando com o Steel Fate normal. Então eu espero que o Cavaleiro Verde não bugue de novo. Porque tem bastante unidade interessante aqui que eu não gostaria de perder. Fora isso, tem as unidades que o próprio Steel Fate já adiciona, né. Então a gente tem aqui a galera de massa. Esses carinhas de longbow aqui que não tinha também. É só o do Steel Fate. Enfim, tem bastante coisa aí que adiciona. Mas vamos ver. Vai ser uma campanha um tanto quanto complicada. Eu não vou fazer confederação jogando com o Bastone. Então alguns podem acabar achando que a campanha vai ser meio devagar. Mas eu quero caçar monstros por todo o velho mundo aqui. Como vai ter aquele evento dos Orcs, eu não quero botar o de Ordem Pública. Porque eu quero ver se eu consigo ganhar umas... Uma... Uma experiência batendo nos Orcs, né. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tentar fazer uns acordos comerciais. Pra ver se eu consigo estabilizar nossa província. Tá, o Império. Artois. Parravon. Laionese. Só pacto de inagressão por enquanto, de boa. Corpo comercial. Beleza. Eu só preciso ser amigo de toda a Bretônia. Não vou transformar ninguém em confederação. Isso a gente deixa pro rei da Bretônia, né. Afinal, eu não sou o rei da Bretônia. Beleza. Mucilon aqui vai ser um desafio também de derrubar. Porque vocês já viram lá que como é extremamente forte, né. Pra quem viu minha campanha. Tá, nossa renda pelo menos tá positiva agora. O que significa que eu posso aqui pegar um... Uns dois desse, pelo menos. Pra me ajudar a bater nos anões em campo aberto. Só queria comparar os atributos aqui. De um pro outro aqui. Porque como eu tô jogando com o Steel Fate, né. Pode ser que seja diferente. Tá, esse aqui não é dispensável. Esse é. Tem bônus de investida melhor. Os atributos são quase o mesmo de dar corpo a corpo. E esse aqui tem uma escura até melhor. Então eu vou pegar... É até mais caro esse aqui. Muito mais caro, né. Eu já tenho duas cavalarias de investida aqui boa. Acho que não tem problema ter uma aqui... É boa em lutar. Só que esse aqui é melhor em tudo, né. Esse aqui é o problema. Seria bom pegar um desse e um desse. Mas minha renda vai ficar negativa de qualquer jeito. Então eu vou pegar um desse. Acho que eu não preciso de dois, não. Só pra minha renda não ficar negativa. É... Se bem que eu vou desconstruir isso aqui, né. Então... Na verdade, espero eu recrutar esse aqui. E no próximo turno eu desconstruo. Porque senão vai cancelar o recrutamento. Tá, já fiz tudo que eu podia fazer aqui na diplomacia. Aparentemente. Cara que ziflim, eu não vou fazer nada. Talvez eu desista dessa ideia de transformar em vassalo aqui. Eu queria muito jogar desse jeito, mas eu acho que... Seria impossível. Se eu quiser transformar os anões em vassalo pra dar as outras cidades pra eles depois. Mas enfim. Vamos ver como é que vai ser aí. Beleza. Então eu vou começar falando sobre a história da Bretonha. Primeiramente eu gostaria de citar aqui todos os votos de cavaleiros combinados. É... Pra vocês terem uma noção no que que a facção é, né. Então eu dou meu corpo, coração e alma para a senhora de quem procuro. Nenhum pedido de ajuda irá permanecer esperando. Nenhum obstáculo ficará diante de mim. Nenhum mal que ameaça as terras ficará diante de mim. Quando o chamado for soprado, eu irei cavalgar e lutar no nome do senhor e da dama. Esse é o meu sacramento que eu irei preservar. Isso que é sublime, eu irei proteger. Isso que é ameaça, eu irei destruir. Porque minha fúria sagrada não tem fronteiras. Honra é tudo. Cavaleirismo é tudo. Animem-se. Porque nós, cavaleiros da Bretonha, seremos seu escudo. Então essa é a combinação de todos os votos de cavaleirismo da Bretonha. E já bem que diz aí tudo que a facção veio pra fazer, né. Que é proteger os outros. Ainda parece que tem bastante tempo aí de turno. Então acho que dá pra falar um parágrafo aqui. Ah não, a gente tá acabando, né. Enfim, a gente vai lendo aí no load, como eu fiz lá nas outras campanhas. Tranquilo. Tá, o Forte Bronze eu vou investigar os rumores. Terra desagradável, os pés verdes. Não quero caps, que eu não quero limite de unidade no meu exército. Acho que é só isso que vai aparecer por enquanto. Tá, agora pode construir isso aqui. Por enquanto, Borremond, eu vou deixar você no cavalo. Mas vamos atacar aqui Karakziflin. Eles já estão em guerra com uma galera e tem acordo com umas facções aqui. Então provavelmente essas facções vão me odiar no futuro. Mas tá de boa. O importante é que eu quero eles de vassalo pra me dar dinheiro. Então eu nem preciso construir nada, né. Eu esqueci que eles mudaram a capital pra Legião da Cova. Eles têm um quebra-ferros de começo, que é muita coisa. Mas é a única unidade preocupante aqui. O resto é só tropelagem. Aqui a noz não tem cavalaria. Então vamos lá bater no Horek, Monde e Granito. Eu vou deixar o Borremond no cavalo mesmo. Que acho que vai ser mais útil. Vamos lá. O reino da Bretônia é um reino feudal, extremamente cavaleiriço, que fica entre as Montanhas Cinzas, que é aqui onde fica a região de Karakziflin e Karakzorn, e o Grande Oceano, que é a região ali perto do vórtice. A Bretônia é a segunda em tamanho, apenas atrás do Império dos Homens. Ambos os seus chefes rivalizam e são os aliados mais próximos, tendo uma cultura e sociedade que envolve ideias de nobreza e direitos de nascença. E é o segmento rígido do Código de Cavaleiros. Governados por Horek, a nação da Bretônia era conhecida pelos reinos dos homens como tendo os maiores cavaleiros de todo o Velho Mundo, até mesmo passando a ordem dos cavaleiros do Império. Um reino orgulhoso e honrado, os exércitos da Bretônia eram compromissados pelos mais diversos cavaleiros e da nobreza, que cavalgavam na batalha com lanças, cavalos e espada, procurando a glória e expulsando a injustiça sempre que eles viajavam. Os cavaleiros da Bretônia eram treinados para lutar desde sua infância, e apenas os mais baixos dos cavaleiros errantes eram considerados... Não, e até mesmo os cavaleiros mais baixos errantes eram considerados guerreiros superiores, comparando com guerreiros normais de outras facções. As suas habilidades iam aperfeiçoando com treinamento constante, batalhas e torneios. E não eram apenas os cavaleiros da Bretônia que eram conhecidos por sua fama. O reino também era conhecido por seus grandes navegadores. 29 ventos de magia está ótimo para a gente começar aqui. Eu vou deixar o Boi Monde junto com os cavaleiros do Grau aqui. Vocês dois ficam do outro lado. Beleza, peregrinos, fiquem aqui na frente. Se eu não me engano vocês devem estar com o status do Two-Face, então vocês são inabaláveis, né? E tem frenesia também. Então é bem roubado. A gente começa com os mata-feras de Bastônia, que é o regimento renomado. Afinal faz todo sentido, afinal a gente está jogando com Bastônia, né? Tá, arqueiros podem ficar aqui mesmo. Beleza, vamos lá para cima deles. Antes que eles tenham tempo de fazer uma formação aí. Formação aqui de lança. Pode atirar os dois arqueiros nos quebra-ferros aqui. Bom, a gente tem magias aqui já para soltar. Eu queria soltar quando eles se aglomerassem mais, então eu não quero desperdiçar nada agora. Os peregrinos, vocês podem vir aqui brigar com esses guerreiros anões, mineradores. Vamos copilar já esses mineradores aqui. Aqui esses guerreiros anões. Ou vim mais para trás aqui pegar a catapulta deles, né? As regrinas do Grau podem bater aqui nos mineradores. Eu sei que não é para dar dano a essa unidade, mas... É útil da mesma forma. A catapulta que lança setas, vocês vêm para cá. Vamos pegar as unidades deles que estão machucadas aqui. Antigamente, quando você jogava com... Opa, vamos ver aqui o charge dos cavaleiros do Grau. Quando você jogava com Bastônia antigamente, você já começava em guerra com um cara que zifre. Não sei por que tiraram isso, mas não tem problema, a gente põe de volta. Beleza, só quero encher de flecha agora. Esses... Quebra-ferro deles estão tentando fugir ali. Então se preparem para uma campanha com muitas investidas arrasadoras nas outras facções, porque a Bretônia, a força dela é na cavalaria, para quem não conhece. Então, nossas fatarias, vocês vão ver que elas não vão resistir muito bem no campo de batalha, mas a gente vai compensar isso com a nossa força de cavalaria. Atropelha aqueles balesteiros. Vocês vêm para esses guerreiros anões aqui. Já estamos aí atirando os quebra-ferros dele. Na realidade, o principal é que eu tenho que machucar. Até nossos fidalguinhas aqui são fortes. Eu estou usando um mod de uniformes para facção, então vocês vão ver que a diferença das cores das facções da Bretônia vai estar bem nítida no campo de batalha. Boimonde, você pode brigar com o Horek ali, né? Então, os quebra-ferros não vão tomar quase nada de dano das flechas, como vocês imaginam, né? Afinal, são anões com escudos. Vamos para cima dessa catapulta aqui, que ainda assim está atirando em queimar roupa na gente. Prepara mais um investido aqui. Esses arqueiros podem pegar. Eu posso usar esse mata-ferras até em qualquer inimigo. Algum inimigo que eu achar que pode ser um problema potencial e eu posso usar para dar esse debuff, o que ajuda bastante na hora de bater nele, né? Vamos soltar magia ali. Aqui já correram, então vamos ajudar em outros lugares. A magia no Steel Fate, também, para quem não sabe, ela dá muito mais dano do que normalmente dá no jogo base. Então, se vocês verem algumas magias matando uma unidade inteira, não se assustem, porque é assim mesmo. O bom que eles deixaram os quebra-ferros do lado de fora, né? Enquanto isso, a gente pode trocar pela o restante do exército. Tá, vai pegar aqueles mineradores ali, você e essa galera aqui. Quem diria que a gente ia fazer uma campanha que não fosse de orcs, que a gente ia começar batendo em anão nela, né? Tá, agora aparentemente eles decidiram descer aqui com as outras unidades. Beleza. Mais uma magia nos quebra-ferros aqui. Antes que eles iam jogar esses explosivos na gente. Cavaleiros, pra cá. Você aqui. Tá, calma aí, vamos voltar aqui. Cavaleiros do Grau, vem pegar os guerreiros anões aqui. Peregrinos, venham brigar com aqui os guerreiros anões deles. Mata-se, mata-ferros. Vai demorar um pouco pra eu recuperar você se eu perder, então... Vamos tentar não perder. Tá, vai pra cima dele agora, que você deu o debuff. Pode continuar atirando os quebra-ferros ali, que eles ainda tem aquele explosivo chato que eu falei. Jogo aqui um debuff nele, de novo. Quebra-ferros é a minha única preocupação aqui. Começaram a jogar explosivo, vamos recuar aqui. Eu realmente não queria matar os quebra-ferros deles, pra eles terem uma unidade forte de início, pra ser meu vassalo, né? Mas, com a maior batalha de cidade, eles vão acabar perdendo tudo do mesmo jeito. Infelizmente. Quase correndo aqui os guerreiros anões. Agora estão atirando explosivo numa infantaria. Ok, vamos dar uma investida aqui nos mineradores. Investida nos quebra-ferros. O senhor deles está quase morto, mas eu não vou matar ele. Eu quero que ele use o senhor deles no futuro próximo. Então, vamos pra cima dos quebra-ferros aqui um pouco. Uma magia aqui no meio desses anões. Tá, recuo aqui, recuo aqui. Acho que agora eles desistiram. Beleza. Acho legal esse detalhe aqui desse mod de uniforme, que agora a gente tem o símbolo da facção no escudo. Eu estou usando o uniforme pra muita facção. Até o dos anões, se eu não me engano, eles também tem. Então, acho que aqui é o símbolo de Karek Zifrin, né? Não sei. Nós temos Alkaides. Eu não lembro como é que é o emblema de Karek Zifrin. Mas eu estou usando o mod de uniformes dele também. Vou deixar só a minha cavaleia dar uma perseguida aqui. Porque eles ganham experiência. Mesmo que não precise perseguir, eles ganham experiência quando eles vão matando mais unidades. Então, é... É bom a gente não desperdiçar essas chances. Então, pode perseguir aí. Vai lá, gente. Persegue quantos vocês conseguirem. Depois a Guardia de Sandris recupera. Lembrando que eu só vou ler a história quando a gente estiver indo no loot pra entrar na batalha. Quando a gente estiver saindo, não vou ler não. Porque normalmente pra voltar pro mapa demora mais. Eu estava até pensando em fazer o vídeo da história da Bretonha separada. Provavelmente eu faço ainda. Mas, como ainda não pensei direito como eu vou fazer, eu vou contar a história dela aqui mesmo. Se eu precisar contar no vídeo também, não tem problema. Eu conto a história lá separada. Acho que tá bom já. Vitória acirrada. Beleza. Então, vamos transformar aqui eles em nosso vassalinho. Não vai ser o mesmo exército que eles tinham antes, né? Porém, eles vão dar um dinheirinho, nem que seja bem pouco pra gente aí. Depois eu pretendo dar essa província inteira pra eles. Tanto que eu queria vir aqui caçar esses orques agora. Só que eles têm 15 jornais na guarnição. E com certeza tem mais um exército lá dentro deles, né? Isso se o rei da Bretonha não bateu no exército. Tá, vamos botar a patrulha em marcha pra começar e mais liderança, que é muito importante. Agora aqui eu vou tirar mesmo esse negócio aqui de recrutamento. Paladino não posso recrutar nenhum ainda, né? É, porque eu preciso da estábulo nível 2. Estábulo nível 2 custa 5 mil. E eu preciso mais de infantaria no momento pra segurar a linha de frente. Pra poder dar minhas investidas com as minhas cavalarias aqui. Então, dá meio que pra... Pra ter a cavalaria agora. Eu vou ter que tirar mesmo, porque não tem como. Eu preciso construir um negócio de infantaria. É, tá. A cara que zifre com certeza não vai querer fazer acordo comercial comigo agora. Mas vai melhorando com a gente aí. Daqui a pouco eles vão querer fazer. Tá, assim que aparecer alguma esfera de visão, eu também vou querer caçar eles. É, mucilom eu não sei se eu vou pegar, porque se eu não pegar mucilom, aí os duques da Bretonha não vão ter absolutamente nada pra fazer. Então eu quero deixar mucilom pra eles cuidar mesmo. É, não vou, acho que eu não vou nem declarar a guerra por enquanto, só se alguém quiser me convidar. Que tem esse problema aqui da pôs a pedra negra, né. Que eu queria tentar fazer cerco e chamar os anões pra me ajudar. Só que a legião da qual provavelmente vai me atacar primeiro. Vamos ver, né. A Artois também tá em guerra com eles. A gente tem que ver o que vai acontecer antes de tentar qualquer coisa. Com suas grandes celas soprando com o vento, a Bretonha e suas poderosas frotas são majestosas de se ver nos mares altos e fundos. Devido ao regime combinado de militares, o poder da Bretonha passou até mesmo grandes exércitos da história. A religião que atualmente domina no poderoso reino feudal é a adoração de uma identidade elemental conhecida apenas como a Senhora do Lago. Ou a Dama do Lago, de preferência a Dama do Lago. Essa misteriosa deusa da pureza, luz e ordem é acreditada que ela ajudou Gires Le Breton em unificar a Bretonha em uma única facção. Durante a invasão de Péres Verdes nas montanhas ao sul, em 988 IC, que eu sempre esqueço o que é o IC, o calendário bretoniano é escrito através do império de Sigmar, de até 977 anos. Como o povo... Pera aí que acabou o turno. Tá, demolição concluída. A invasão do caos eu quero lá pro turno de 150, não me dá essa dor de cabeça porque é a parte mais chata. Tá, o império. Eu acho que seria mais legal se eu deixasse o império separado do que junto. É mais legal você deixar ele junto se você é uma facção maligna. Então eu vou deixar ele separado mesmo, não tô nem aí. Tá, vamos vir pra cá agora. Aqui eu posso construir aqui esse negócio de infantaria, o que ia me ajudar um pouco, né. Podia pegar catapulta também, que seria interessante ter mais de uma. Ordem pública, não. Vamos pegar um negócio de infantaria mesmo. Só que eu vou precisar de uma ferraria, né. Então eu tenho que melhorar bastão aqui o quanto antes. 5 turnos pra eu ganhar o crescimento que eu preciso. Esse aqui precisa de arsenal pra recrutar, então também esquece. Por enquanto eu vou deixar você no cavalo mesmo. Bom, é, mondi. Tá, monte, ford eu poderia melhorar você e conseguir alguma coisa que me dê dinheiro. Que depois que eu fosse melhorar bastão eu ia conseguir guarnição. Então é melhor melhorar esse aqui, porque eu melhorar esse aqui depois. E consigo ganhar mais dinheirinho. E construir alguma fazenda, sei lá, alguma coisa. Porque o meu problema imediato é ter dinheiro. Esses 977 anos, como povo da Bretônia não estava totalmente unido, até que o rei Gilles reinou como o primeiro monarca bretoniano. A Bretônia é considerada para ser a facção mais justa e linda da terra do velho mundo. Ela é uma terra verde com fazendas férteis e montanhas esverdeadas. Com belas montanhas e um ar muito puro das florestas. Os chefes da Bretônia são famosos por suas habilidades culinárias e o vinho produzido pelos vinhedos do país é conhecido por todo mundo. É visto como uma terra de honra e virtude, onde nobres cavaleiros conseguem manter o domínio seguro de seus camponeses nos campos. E onde heróis de cavaleiros matam monstros e salvam as suas belas donzelas. Isso é a imagem que os bretonianos querem passar. E não é inteiramente falsa. Entretanto, esses honrosos guerreiros são ditos manter a justiça de cavaleiro acima de todos os outros atributos. Acabando o turno... Bishman Rising, obviamente que eu quero uma invasão de uma esfera. Pode mandar. Manda que tá pouco. Esse custo de espinho seria bom pra dar resistência física pras minhas unidades. Só que... Curar também seria muito bom. Então por enquanto acho que eu vou pegar... Ai, só dura 5 segundos isso aqui, né? Esse aqui dura 7. Eu pego esse fulgurecer da vida primeiro. Tá, eles tão recrutando ainda mais aqui. Que é um problema. Quanto mais eu demorar pra atacar essa cidade aqui, mais difícil vai ser. Principalmente por causa desses espectro costumulares que eles possuem. Eu posso recrutar 4 unidades de infantaria. Se eu recrutar 4 unidades de infantaria, minha renda vai muito pra baixo. Porém, talvez eu consiga brigar com o Henrique. O problema é que ele vai invocar o Krell. E o Krell é sempre difícil de bater, né? Eu tinha que dar um jeito de pegar eles em campo aberto pra bater nesse exército que eles têm aqui. E depois... Atacar a cidade deles. Tá, mas esse aqui agora não vai me ajudar muito porque eu não tenho a ferraria. Então é só uma perda de dinheiro. Tá, eu não tenho nenhuma unidade antigrande ainda, né? Só uma. Uma real. Que são esses. Eu tenho o Volta do Cavaleiro do Grau e ainda assim ele custa 700. Pra vocês verem o quão forte que eles são no Steel Fate. Tá aqui vai ficar menos 200. E menos 400. Mas eu acho que aí eu vou ter um exército pelo menos decente pra... Chamar o Henrique pra vir brigar comigo. Vamos ver, né? Que até eu chegar ali nos Orcs, com certeza minha renda vai descer muito pra conseguir sobreviver. Durto, um pacto de noagressão, que tal? Não tenho nada contra você. Só mato monstros. Maremburgo. Seria muito bom se eu conseguisse pegar. O problema é que eu não ia conseguir fazer comércio. Porque eu ia precisar dessa cidade de Gizorelx. Mas eu tava querendo muito que o Henrique pegasse a cidade pra atacar ele aqui. E depois pegar a cidade pra mim pra eu ligar com o Maremburgo aqui depois. Mas eu acho que não vai ser possível, né? Bom, vamos passar o turno. E declarar a guerra no próximo turno o Henrique. Ver o que ele vai fazer comigo. Queria muito que ele saísse pra brigar com o Artois, mas... Entretanto, esses honrosos guerreiros, como eu já disse, eles deixam a justiça de cavaleiros acima de todos os outros atributos. E eles são aflingidos por um lado muito mais escuro do que cavaleiros brilhantes que eles acreditam ser. Com a estrutura feudal social estruturada da Bretônia, muitos cavaleiros consideram serem sujeitos inferiores, como sub-humanos, como se eles não fossem nada mais do que uma propriedade a seus olhos. E isso é verdade. A vida bretoniana de camponês é uma vida muitas vezes vista como injustiça e crueldade pela nobreza. Que tem o único dever que é protegê-los e mantê-los trabalhando através de sua justiça. Embora tal crueldade e injustiça pode ser substituída por sua honra, é acreditado que nenhum homem mortal com suas forças marciais pode equalizar um cavaleiro da Bretônia. Dedicado como eles são, corpo e alma, para perseguir a excelência de honra da Dama do Lago. Esses bravos guerreiros formam uma grande linha de frente contra as forças do caos e o poder dos orques, goblins e scavengs. Tá, eu vou ficar aqui mesmo. Emboscada não é bem em cavaleirismo, eu sei, mas seria minha melhor opção de derrotar o Henrique. E aqui a chance também não é muito boa, né? 45, 45... Pô, tem uma floresta, como é que é 45? Tá, o Henrique tem 15 unidades do exército dele. Se eu pegar ele, eu preciso de atacar ele em 3 turnos, senão ferrou. Se eu não atacar ele agora, ele vai recrutar mais unidades. Eu precisava muito fazer uma aliança com... Com a Artoar, porque se eu declarar a guerra, eu posso mandar ele vir me ajudar. É, não posso oferecer muito pagamento. É, aí realmente me complica, Artoar. Se eu usar acampar, eu ganho bônus de liderança e corpo a corpo, né? Não sei se é suficiente pra eu bater no Henrique. Provavelmente não. É... O que eu faço? Essa vida de renda é renegativa, eu não ajudo em nada. O cara que zifre ainda não gosta tanto de mim pra me conceder um acordo. 14 de presença militar. Então tem um exército de pelo menos 14 ou 15 ali na guarnição deles. Bom, hein Henrique. Vamos lá, ver o que eu consigo fazer contra você. É, o meu aliado não desistiu de entrar em guerra com vocês, né? Eu tenho quase certeza que a ordem de turnos vai colocar você na minha frente. Isso é um problemaço. Bater nessa galera aqui também não vai ser nada fácil. Eles não tem arqueiros, pelo menos. Se eu entrar com a minha cavalaria, talvez eu tenha mais chance de bater neles. Só que quando eu fazer o cerco, eu tenho certeza que eles vão querer me atacar em campo aberto. Em campo aberto, eles vão ter uma vantagem muito grande de infantaria. Então vai ser um trabalho bem difícil. Mas eu acho que a gente tem que tentar. A gente vê pra isso, afinal. Então, pelo menos assim eu posso fazer ele parar de recrutar. O que é muito importante. Eu vou pegar um arite, tentar pegar uma torre. Mas vamos ver aí se eles vão querer me atacar em campo aberto mesmo. De toda forma, eu mandei os anões virem pra cá. Artoar, eu declarei guerra no seu amiguinho aí, mas eu devia ter pedido, oferecido que eu ia participar da guerra pra ele ser maliado. Mas já foi. Vamos passar o turno. Então, eles caçam caos, orques, goblins, scavenses e qualquer outra criatura monstruosa que pode ameaçar a sobrevivência dos humanos. Eles protegem sua honra com sua força em armas. E... Eles sobrevivem na terra dos homens, tornando ela salva da destruição. Se os cavalheiros da Bretonha... Opa! Já veio pra cima como eu previ. Bom, eu não tenho cavalaria suficiente pra flanquear todas as unidades que ele vai jogar em mim aqui. Porque a única unidade que eu tenho pra bater nesses espectros malditos e tumulares... São os cavalheiros do Grau, porque esse é ataque de magia. Então, sinceramente, eu quero tentar bater no exército do Henrique sozinho. Porque aí depois só sobra dois dos espectros e tumulares. Provavelmente ele vai melhorar a guarnição até lá, né? Mas... Vou interromper aqui porque deu um trovão muito sinistro e tipo, nem tá chovendo. Entendi nada. Desculpa aí. Então eu vou esperar mesmo tentar fazer uma emboscada pra pegar esse. Porque com os dois versos juntos ali, é sempre possível. Uma cor comercial aí, os alunos querem me pagar ainda. Aceito. Ele tá tentando tacar a guarnição ali do... Pô, usa a pedra negra. Pena que deu fracasso. Se ele conseguiria ajudar bastante. A Artois também seria muito bom se eu já fosse aliado deles pra eles me ajudar a atacar aqui, mas... Tem agora nada, né? Tá, agora de tecnologia, vamos pegar... Essa aqui que reduz a manutenção da infantaria. Aqui, vamos tentar fazer uma emboscada nesse cara. Montfort, vamos construir aqui uma fazenda. Só vai dar 100 de dinheiro, então... Acho que seria melhor até pegar isso. Saudades de quando dava 250 no jogo... É 250 só no nível 3, né? Vou construir a fazenda assim mesmo. Mas se eu conseguir a fazenda, eu vou ficar 100 de dinheiro mais rápido ainda, né? Que situação bacana que eu me encontro. É que realmente não dá pra brigar com a guarnição deles junto ali, né? E meus aliados aqui... Eu não tô nem um pouco afim de me ajudar. Mas são aliados do... Do Total War Warhammer, né? Eles nunca querem te ajudar. A menos que vocês irem jogando um co-op. Ele nunca vai sair da cidade dele, porque tem exército de Artoá cheio do lado de fora. Então, a emboscada vai ficar aí mofando até eu falir. Quando eu falir o dinheiro, ele vai sair da cidade. Tenho certeza. Então, continuando a história que a gente tava aqui, porque eu meio que esqueci que eu tava lendo a história. Que Bastoni tá com um começo mais difícil do que... Na verdade, eu acho que eu devo continuar lendo essa vogue de mitologia na próxima parte, porque o vídeo já tá ficando meio grande. Bastoni tá com um começo muito mais difícil de campanha do que ele era a primeira vez que eu joguei um pouquinho com ele, né? Uma pena, que é um senhor tão bacana, mas tipo... Você não tem opção do que fazer com ele, tá ligado? A galera tinha que dar uma mexida nisso, porque eu aposto a Pedra Negra impossível dele bater no começo, velho. Não tem condições. Eu tenho mais dois turnos de renda. Só isso. Se ele não sair agora, esquece. Dois turnos de renda pra manter meus exércitos. Aí fica difícil, né? Porque eu fico preso aqui com renda negativa, sem ter o que fazer. Porque antes, esse povoado Pousa Pega Negra era de Orcs. Então, pô, você tinha um povoado vizinho de Orcs a bater. Ou, na verdade, os dois aqui eram dos anões, né? Então você pegava o cara que ziflame dos anões e pegava Pousa Pega Negra. Só que é difícil. Ó, eles montaram o deserto cheio e não saíram da cidade ainda. Ela vai ficar parada ali pra sempre. Artoar, não vai atacar eles. É um começo de campanha horrível, vou falar pra vocês. Minhas expectativas estavam lá em cima, mas... Vendo a situação da... Da IA, que o jeito que ela se comporta... Talvez eu tenha até quem começar a campanha. Impossível continuar assim. Cara, que ziflame não se mexe também pra atacar eles. Mesmo eu estando do lado da cidade. Socorro. O que eu faço? Vou ter que ignorar o Pousa Pega Negra. Eu não consigo atacar nem o Silão, nem o Pousa Pega Negra de começo. Tem como. É, meu último turno antes que eu entre em falência. Se eles não saírem agora... Ai, é oito turnos e uma batalha só. Eu gosto muito do modelo do Bohemond e um pouco da história que eu sei dele também. Eu acho bem divertida, mas... Como que eu vou jogar a jogo? O que você tá recrutando, velho? Eu soube se eu tinha salvo depois que eu transformei o cara que ziflame em vassalo e... Tentaria fazer outra coisa. Pousa Pega Negra é impossível de pegar com o Bohemond, velho. Se eu conseguisse atacar eles dentro da cidade, pelo menos assim, eu acho que eu... Sei lá se teria uma chance também, porque... Os espectros tumulares deles iam me arrebentar. Então... A situação tá horrível de qualquer jeito aqui. Vai ter rebelião aqui em Bastoni. Agora com certeza ele vai descer com o exército cheio e vai atacar a Monteforte que tá sem guarnição nenhuma. Tenho quase certeza que ele vai fazer isso. Eu vou tirar essa cavalaria aqui. Só pra ver se consigo salvar a minha renda. Não vai dar pra salvar. Tira... Já tira um desse aqui. Mais um turno. Fora que o bono... A penalidade de ordem pública é menos 20 no jogo base. Aqui tá menos 10 nos orcs, né? Por causa do Steel Fate. Mas mesmo que comece com uma campanha bem parada, Eu tenho uma esperança aí que ela ainda vai ser uma campanha bem divertida. É que realmente o começo de facção pequena... É complicado. Porque as facções pequenas do jogo, elas são... Praticamente programadas pra... Serem engolidas pelas facções principais. Então... Qualquer facção principal que tiver em volta aqui consegue dar um pau em Bastoni, por exemplo. Então no caso, Legião da Cova. Bordelô. A Bretonha. A Fada Feiticeira. Os Elves da Floresta. Qualquer um consegue vir aqui e pegar a minha cidade. Se... Se quiser. Não sei nem pra que que eu declare guerra. Não posso a Pedra Negra. Eu perdi turno. Dinheiro à toa. Da hora a vida. A gente vai ter ido, sei lá, pra Maremburgo direto. Ignorado eles. Pelo menos uns Orcs, é. Estão em falência. Que maravilha, né? A atrição é pro exército inteiro agora. Pelo menos uns Orcs dá pra gente atropelar aqui. Então vamos... Eu vou só resolver, na real. Um tesourinho me ajudar a... Pelo menos segurar um pouco mais minha renda. Se eu ficar em Bastoni, eu pelo menos mantenho aí a... Ordem pública, né? Liderança para os Homens de Arma e Homens de Lança. Vamos melhorar aqui a nossa Cavalaria mesmo. Os Peregrinos. Melhorar os Peregrinos também é muito bom também. Vamos na Cavalaria. Maga, coloca Sangre da Terra e Escudo de Espinhos. Não quero nem recrutar nada aqui. Vai demorar. Vou ficar com menos dinheiro do que eu já tô. Desculpa, até se eu não tá falando muito. É que eu tô realmente decepcionado com a falta de opção do que fazer aqui, gente. Tô bem triste. O que mais me irrita no... No Arhammer é essa galera que declara guerra pra não fazer nada, tá ligado? Tipo, meu... Artois, você tá em guerra com o Botapeta Negra. Meu, você tá em guerra com o Artois. Ataquem um ao outro pra acontecer alguma coisa na campanha. Porque senão vai ficar os três parados aqui, tá ligado? Dá uma raiva isso, velho. O cara não faz nada, fica parado. O Henrique agora eu tô com menos duas unidades também. Se ele vier pra cima, ele não vai vir pra cima. O Henrique não vai nem se mexer das delas dele. Ele tá igual os elfos da floresta já. É, o cara que Zinfra não tá conseguindo atacar a guarnição de jeito nenhum. Pelo menos atacar a guarnição você tá tentando fazer, né? O Henrique não vai vir pra cima, mas não vai vir pra cima. Se eu deixar ele fora da cidade eu consigo farmar pelo menos umas rebeliões aí, né? Demora quatro turnos pra eu perder. Bom, arrecadaram o dízimo, eu tiro manutenção das unidades e percorro em público. Então ajudaria bastante, né? Vai ser mais rápido do que pegar crescimento. Acho que eu vou fazer isso, então. Melhorar essa aqui vai aumentar 50 a minha renda. Não é o melhor cenário. Melhorar a fazenda, entretanto, até que ajudaria. Agora que eu quero dar mais guarnição, né? Mais arqueiros. Arqueiro já tem bastante. Aqui é um arqueiro e um arqueiro camponês. Aqui... Dois homens de arma de escudos. São mais 30 a defender cercos pra região inteira. É, acho que eu vou com... Tesselaria, hein? Mas que dá penalidade de ordem pública. É ruim. Bom que eu faço ainda, meu amor. Que ótimo. Agora que eu saí de perto, vocês forem atacar. É brincadeira, né? Agora vai ter tempo deles voltar pra cidade, recrutar a unidade. Nossa, que ódio com toda essa facção, cara. Eu tava de emboscada, velho. Se o problema era eu estar perto, como é que eles não querem sair da cidade? Se eles nem tão me enxergando. A minha emboscada não foi revelada, tá ligado? É difícil, gente. Quando a mecânica do jogo não funciona, é um problema gravíssimo. E olha que eu jogo isso aqui há anos já, né? E é sempre os mesmos problemas que acontece. A facção é evitando o jogador. É bem tosco. Quanto que eles perderam de exército, será? Tem um cara que tá com 12 e tem um cara que tem um... Ah, ele fez o ritual dos cavaleiros sangrentos, velho. Não tenho palavras pra descrever. Bom, ou eles me atacam, ou eles não voltam pra cidade deles. Então eu acho que eles vão querer me atacar. Tô torcendo pra isso. Vou até mudar aqui o ritual. Se bem que se tiver rebelião de orcs com uma guarnição de 14, acho que eu consigo defender tranquilamente. Então não vou mudar nada, não. Vamos passar o turno e ver o que o Henrique vai fazer. Se ele colonizar a cidade, melhor ainda pra mim. Então eu preciso pegar essa cidade aí. E se eu tiver que pagar o preço pra colonizar ela, ferrou. Vasculhou as ruínas. Um voltou em marcha e o outro tá aqui na distância de necromântica. Já é melhor que ter que enfrentar a guarnição dele sozinho. Eu só queria que ele tivesse colonizado pra pegar a cidade pra mim. Sem exército nenhum aqui em pôs a pedra negra. Cara, cara, que zifrem. Antes tinha 12 na guarnição. Agora tem 10. Eles tiraram alguma construção aqui. Vai ter uma incursão de orcs iminente. O que que eles perderam? Ah, voltou pra 12 agora. É só... Sei lá, como é que eles perdem a unidade e ganham... 2 segundos. Tá, esse exército sozinho do Enki aqui, ele perdeu até um espectro tumular dele aparentemente. Esse aqui deu pra eu bater. Então vamos lá, lutar contra ele no campo de batalha. Aqui a legião da cova tá chegando no momento da morte deles de vez. Demorou pra aparecer uma oportunidade, mas agora tá vindo. Ajuda mais mesmo, dá muito pouco. Então os homens lagartas já estavam colonizando a região da Bretonha, né? Na criação do mundo. E muito depois do primeiro problema para segurar as forças do caos durante a primeira incursão do caos, A terra que se tornaria a Bretonha foi colonizada pelos elfos nobres de Ultuan. Isso sendo durante o reinado do rei Fênix, Bel-Shanar. Muitas das colônias élficas eram na costa e tinham grandes rios durante seus primeiros anos de sua colonização. Uma das mais famosas era a cidade de Toralesse. Essas colônias sobreviveram à guerra civil com o Malekith, então na separação ficaram intactas. Mas logo encontraram uma fúria dos anões no tempo da Guerra das Barbas. A Bretonha era o campo de batalha principal da guerra, e a guerra durou por séculos. O conflito finalmente acabou com a morte do rei Fênix Caledor II, e subsequentemente a coroa do rei Fênix sendo capturada pelos anões. Entretanto, a guerra havia enfraquecido os elfos nobres, e nesse tempo o rei Fênix Caradgil ordenou uma retirada de todos para retornar para Ultuan, deixando essas colônias cuidarem por si só. Aqueles elfos que recusaram-se a aceitar esses comandos, recuaram para as Florestas Encantadas de Ateolóren. Tá, vamos aceitar aqui um pouquinho mais de magia, se possível. Beleza. Tá, é uma batalha de gargalo, porque como se não bastasse eles já terem umas unidades melhores que a minha, eles têm que ter a vantagem de terreno ainda. Arqueiros vêm pra cá, Cavalaria vêm pra cá, junto com Borremondi. Maga aqui. Tá, peraí que eles estão querendo vir pra cima. Tá, vamos ver aqui, eu tô comprando esses pequenos cadavéricos. Se quiser vir pra cima, melhor ainda. Para essa formação aqui. Praticamente só tem piqueiros, os exércitos deles, né, tem aquele espectro tumular ainda. Tá, um de vocês vem aqui pra pegar aqueles cavalos, não, os cachorros deles. O cachorro desistiu, peraí. Maga, magia ali. Tá, os cachorros vieram pra cá, então vamos pra cima deles. Tá, o problema é que os espectros tumulares também já vieram pra cá, né, espero que eles recuem pra brigar com a minha cavalaria. Tá, já era. Espectros malditos agora. Krell já foi invocado, flecha no Enki. Vocês ouviram os trovão aí, é que tá vindo uma chuva daquelas aqui, gente. Não tem muito o que fazer, né. Pelo menos que acabe a força, aí eu vou ter que desligar tudo aqui. A galera caiu até no Rio, ali. Uma lavagem de leves nos zumbis deles, aí. Vai dar um bônus de resistência física pra galera aqui também. Recuo pra dar mais uma investida. Pode dar investida aqui, esses pequenos cadavéricos. O Krell tá tentando machucar bastante minhas unidades aqui, mas... A magia de cura tá aqui pra isso, né. Enquanto isso, eles vão ficar tomando magia em área. O Krell veio brigar com o Borremond, corajoso. Dá um debuff nele e porrada. Usou dança macabra nele. Tranquilo, continua curando a galera aí que tá... Muito de boa. Bem diferente do que seria aquela batalha se a gente tivesse lutado. Ainda assim, o Henrique tá conseguindo acertar o Borremond. Ele tá no cavalo também, né. Mas, pô, não parece que tá nem tomando dano. É isso que eu dei debuff e tudo, hein. Aparentemente, Henrique é o melhor combatente corpo a corpo dos mortos-vivos. Quase morrendo. Cavaleiros do Grau, ignora eles. Deixa só o Borremond cuidando aí. Vamos atacar a galera aqui. Sem Henrique não tem Krell. Sem Krell a vitória é nossa. Vai se curar. Tá se curando. Henrique não vai dar muito certo, né. Tapa na cara dele. Esse véio. O Krell tá aqui sendo chato, pra variar, né. O senhor inimigo morreu. O Krell inabalável? Não. Só que vai demorar um pouco pra ele querer morrer, né. Já todo mundo tirando minhas outras pantalhinhas mais fracas aqui. Vamos lá brigar com ele. Tá derretendo já, quase. Debuff, investida. Ah, derreteu, beleza. Finalmente. Fuuu. Beleza, conseguimos matar o véio aqui. Não vou pedir resgate agora, vou executar os prisioneiros mesmo. Se bem que eu tô precisando bastante do dinheiro. Rescrito de cavaleirismo. Ah, vou pegar lá aí. Mil. Lichicida, teve resistência à magia no exército inteiro agora. É, aparentemente eu alcanço também o outro carinha aqui. Deixa eu botar os pontos de exército antes. Põe aqui, vou melhorar a habilidade de combate do Bohemondi. A maga aqui pode colocar escudo de espinhos de novo e pedra de pedra. Aqui pra colonizada é mil e oitocentos, é, todo o dinheiro que eu tenho. Vamos atacar esse cara aqui pra eliminar esse exército inteiro que ele tem. Eu vou até salvar, porque como é um cavaleiro sangrento, eu quero ver o que a resolução automática vai fazer pra mim. Ah, tá. Achei que ela ia matar o meu exército inteiro. Beleza. Pena que agora o meu exército tá machucado pra brigar contra a guarnição deles aqui, né. Mas no geral foi muito bom. É, vou até pegar mais, deixa eu ver, acho que é um camponês. Antigrande, esse aqui tem frio mortal, que é muito bom. Só tira velocidade, né. Esse aqui tem dano perfurante. Pega um desse aqui. Na verdade é melhor pegar mais um desse, só que aí fica muito caro. Pega um desse mesmo, velho. Melhor que nada. Então melhorar esse aqui é mil e quinhentos, eu vou ficar com renda negativa de novo. Precisava mesmo é sair caçando uns tesouros depois aqui. Mas só depois que os Gui bater na... Poço da Pedra Negra. Fica difícil aí, Hortoá. Fica difícil querer te ajudar. Se nem você quer se ajudar... Meus anões tem exército muito bom pra ajudar a pegar aqui, poço da Pedra Negra, velho. Por que que eles não vêm, né, velho? Vou ter que bater nesses orcs aqui agora também. Então não vai dar pra ir pra lá. Mas o Krell pelo menos não vai acompanhar a gente aqui nas batalhas por alguns turnos. Que já é alguma coisa. Então os habitantes que decidiram não voltar pra Uton acabaram virando os Elvos da Floresta. Foi nesse tempo que o primeiro nômade humano se estabeleceu na Bretônia e foi visto. Cerca de... 1.500 anos antes do tempo de Sigmar, uma tribo de agricultores chegou na região a oeste da passagem do machado que morde, alguma coisa assim. Essas tribos primitivas tinham pouco conhecimento no trabalho do metal e da guerra. E tinham basicamente só apenas conhecimento para a agricultura e a fabricação de armas para sobreviver nas selvas. Esse grupo de humanos foram... Eram conhecidos por adorar os elementos primordiais da terra com uma deusa chamada Raya. E ergueram muitas pedras primitivas em sua honraria. Esses círculos de pedras eram colocados em lugares naturais de poder e eram marcados com símbolos das fundações dos druidas da fé antiga, até o dia de hoje. Aproximadamente 500 anos depois, cerca de... Cerca de... 1.000 anos antes do tempo de Sigmar, Uma segunda onda de humanos migrou para essa região do... Tabaretônia. Se vocês tiverem ouvido o tomofão, gente... Caso vocês com certeza ouviram esse agora... Que é meio difícil esconder, né? É... Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? Eu acho que vou ter que lutar, senão vou perder muita unidade, né? Deixa eu ver... É... Essa tribo que chegou depois, né? Ela estava escapando de uma ameaça de pele verdes. Essas novas tribos eram acostumadas com a guerra, eram fortes e amantes de lutar, né? Eles lutaram contra pele verdes e populações indígenas. Enquanto muitas dessas tribos se instalavam e eventualmente se tornaram o império, Uma tribo acabou atravessando as montanhas cinzas e se chamaram de Bretone. Que era o nome que eles iriam dar para a terra que eles encontraram. Como seu povo, dentro de suas terras do império. Eles tiraram tanto os pele verdes e os adoradores da... Os humanos adoradores de terra e logo começaram a se tornar uma cultura dominante A leste das montanhas cinzas. Tá? Na próxima parte eu vou falar sobre... O período escuro da Bretonha, mas por enquanto eu vou deixar só isso mesmo, tá gente? Essa parte aqui de hoje eu estou gravando faz mais de duas horas já, Porque deu um monte de problema. Então eu já estou meio que cansado também. Mas... Eu vou falar a história inteira da Bretonha, então não se preocupem. É que realmente jogar com facção pequena é difícil. Tem muita coisa que aconteceu aqui que... Não é bom. Uma enrolação do caramba. Só esse negócio da legião da cova aí para eu conseguir atacar ele. Vocês viram o tanto que demorou. Provavelmente eu vou cortar muita passagem de turno desnecessária, porque... Não tem porque vocês ficarem vendo, né? Se nada está acontecendo... Então eu espero que vocês entendam. Às vezes dá até vontade de fazer uma campanha inteira em live só para vocês verem o tanto de coisa que acontece em uma campanha que às vezes eu tenho que cortar. ... 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 Fiquem aqui, peregrinos fiquem aqui, o que está machucado fica aqui, mata-feras fica aqui, maga, relíquia, cavaleiros, arqueiros, é isso. Vamos para cá, agora tem trovão, tem meus cachorros latinos, o nosso mata-feras obviamente vai para cima dos trovos, os camponeses de lancinha são esses aqui, até que está bonito. Tira esses arqueiros orcs aqui, na verdade pode tirar os orcs selvais mesmo, deixa que a gente, está vindo uma galera por aqui, goblins da noite. Vai para santo senhor deles, mandei o debuff justamente para você matar ele. E os camponeses já estão querendo correr, afinal os camponeses estão aqui só para tapar buraco. Mesmo que o meu debuff aparentemente não está acertando o senhor deles, eu vou tirar o boy a mão do cavalo, acho que ele ainda não está bom o suficiente para ficar no cavalo. Vamos dar uma investida aqui, é, sai daí boy a mão do que você vai perder a vida inteira só para brigar com esse cara. Vai bater nos trovos lá. Vocês atirem nas carruagens deles. Os camponeses voltem. Eles não precisam jogar debuff aqui, jogam no senhor deles ali. Correram, o senhor deles correu, então a batalha acabou. Esse grupo aqui morreu, esse aqui ainda está meio cheio de estrola. Não sei se vai dar para matar todos. Espero que o boy a mão já alcance eles. Fora que eu queria gravar mais um dia do episódio hoje e do nada começou essa chuva agora que só está relampiando e trovejando. Tenho medo de queimar minhas coisas, então, mas por isso também não vai dar para gravar muito hoje. Previsto que acontece, né? Não tem como prever tudo. Por isso que estão imprevistos. Mas hoje, no geral, não foi um dia muito bom, não. Mas, mesmo assim, eu vou fazer vídeo. Quem não cansa fazer, não tem problema nenhum. Mesmo que o dia tenha sido ruim, não vou deixar estragar o vídeo para vocês. O vídeo segue normal. Só deixa eu tentar matar esse general deles aqui. Para não sobrar nenhum cidadão. Só vai sobrar carruagem. A gente ganha experiência aí, vai pegando tesouro por enquanto. Já que a nossa renda não está muito boa ainda. Esse evento dos Orcs é bom por isso. Sabe uma pena que as opções de expansão é meio ruim, né, para a gente. Pode deixar ele com essa vida mesmo. Beleza, vamos aqui pegar mais um tesouro. O que a gente ganha de cavaleirismo derrotando eles, a gente recupera... Ou a gente perde um pouquinho pegando tesouro, mas a gente recupera aí, batendo neles. Liberamos o Tancredo de Queneles. Tancredo disse que até apareceu na minha campanha lá da Co-op, né. Agora, Doradores do Grau. Seria interessante colocar também para melhorar meus peregrinos. Afinal, eu tenho dois deles aqui. E eles ganham a armadura e ajudam bastante. Por isso a gente está corpo a corpo também, né, que não é muito alto. Eu vou tirar ele do cavalo, porque ele não está muito bom ficando no cavalo, né. Antes que eu esqueça. Eu poderia melhorar sua esquiva, Boyamondi, mas acho que eu prefiro melhorar a infantaria aqui mesmo. Melhorar os arqueiros não é muito interessante para mim aí no momento. Melhorar os homens de arma aqui só com liderança e defesa corpo a corpo também não. Tem muita coisa boa aqui na real, né. Cavaleiros de Pegas para melhorar também, Cavaleiros de Hipoglifos real. É, eu não sei. Mas foi com esse aqui mesmo. Já que a gente está com uma rede aqui do Grau e dois escudeiros, compensa. Pega um desse aqui. Esse aqui apanha a vida, mas dá um monte de debuff, né. Pega esse aqui. Vamos atacar o cara de novo aqui. Só por garantia, para não perder a autoridade, né. Nunca sabe. Duzentos. Ótimo. Bom, agora com esse dinheiro que eu tenho aqui, eu consigo... Lançar aqui, né. Ou colonizar aqui depois. Seria muito bom atacar... Opa, quem está fazendo cerca aqui? Está aí com os orques. Possivelmente é eles. Não sei se eles perguem a artoar. Ao mesmo tempo vai ser triste e bom para mim, né. Porque eu vou poder pegar a cidade. Isso, se der tempo. Se eu chegar agora, eu vou vir aqui colonizar... Os orques. Eu vou ficar até aqui. Para eu poder fazer reposição. Se eu der um passo para frente, não vai dar. Ah, Guarnição está em 10 de novo, velho. Eu não sei o que eles estão fazendo, velho. Eles estão tirando com o sangue e colocando outra... A doidada aqui. Eu poderia melhorar bastone, mas... O pouco de dinheiro que eu tenho não me permite. O Marenburgo não quer fazer pacto com você. Vou tentar arrecar uns dinheirinhos assim ainda, galera. 500 aí de Midland, melhor que nada. Se eu conseguir atacar o Pozo da Pedra Negra, com esses exércitos que eles estão ali agora... Eu acho que eu consigo derrotar eles em campo aberto. Mesmo com os exércitos machucados. Porque aí eu começo curando eles. Então eu acho que dá. Sem o Krell também para me atacapalhar, porque o Krell ele mata praticamente toda a minha infantaria. Aparentemente os Togovões pararam aqui, então... Dá para gravar um pouco mais. O problema é que eles recrutam a unidade muito rápida, né? Aí pelo que eles têm ali, eu não sei o que eles podem recrutar. Tomara que não esteja como recrutar espectros tumulares. Porque senão vai ser um problema. E que eu também alcance nesse turno, né? Porque senão... A Bretonha está descendo aqui. Provavelmente vai pegar a minha cidade de Gizorelx, então. Não queria perder essa cidade. Aí depois eu só ligava para o Marenburgo ali. E aí eu ia ganhar uma boa grana. A Bretonha podia ajudar a bater nos Orcs aqui, né? Mas está ignorando. Não sei se é uma rebelião também. Não sei se é uma rebelião também. Não sei se é uma rebelião também. Os elves declararam ganhar no Skarsnik, autoritário, obtiro ao passar turnos em uma região com uma ordem pública baixa, beleza, tá, dá pra ver o que você pode recrutar aqui, piqueiros e morcegos, a guarnição voltou a T12, toda hora que eu vou atacar eles a guarnição voltou a T12, é realmente incrível a habilidade deles, vamos fazer o cerco só pra eles parar de recrutar, se eles vão pegar em campo aberto agora com o que eles tem aqui eu acho que eu consigo ganhar, Tomara né, vamos ver Vai ter outra rebelião aqui, não tem muito o que fazer além de esperar Tá, nós, se possível, dar aquela força aqui, Aliança Militar, finalmente acordaram pra vida né Vai fazer os dois ainda Apaga um pouquinho aí velho Meu Deus Na facção é mão de vaca, não tem o que fazer né velho Tô aqui ganhando sua guerra pra você Agora, traz um exército aqui pra me ajudar, agora Bom, ainda nem sinal de uma esfera né, corrupção aqui do caos não aumentou nada Vamos ver se eles vão querer vir próxima de mim, tomara Se eles demorarem muito o Krell vai voltar E tem uma rebelião aqui também agora Tá, se eles quiseram vir me atacar, ainda bem porque aí não vai ter o Krell pra brigar comigo né Vamos fazer essa batalha aqui antes de encerrar né, pra não ficar pendente pra próxima parte Beleza, começamos com três eventos de magia, dá pra tentar pegar um pouquinho mais aí eu acho Tá, os cavaleiros aqui vão ficar todos juntos Minha infantaria aqui, Mestre Faraga, pode ficar aqui na linha de frente Regimento Renomado, pode ficar atrás deles pra dar uma força Peregrinos De cada lado aqui Arqueiros Relíquia Maga Mestre Faraga Minha camporeza também pode ficar aqui se precisar de vocês Morre é bom hoje também aqui na linha de frente Tá, já pode ir lá, tocou pela qualquer grupo, não precisa nem esperar Vamos flechar bastante aí esse general deles Antes que ele tenha tempo de entender o que tá acontecendo Bom dia, Monde pode ir lá pra cima do general deles Bom dia, Monde pode ir lá pra cima do general deles Ele já consegue invocar zumbi, não é tão chato quanto o Krell, mas é chato. Então a arqueira se posiciona para cá. Para aglomerar todo mundo aqui, eu vou dar uma cura geral para a galera aí. A janela deles vai ficar correndo mesmo. Chegando mais fantaria aí para curar, calma aí. Tá, recuo aqui para dar uma investida. As relíquias podem ficar aqui perto mesmo. Espectros tumulares, é seu grau, vai lá. Vocês retornem. Graus, retornem. Investida no outro espectro aqui. Vocês voltem aqui, vim brigar com o morcego. Pela, esse carne sai da cripto aqui. Pode voltar a atirar lá não, senhor dele. O perigo imediato passou. Joga até um debuff nesses espectros tumulares aqui. Não que eles não morrem. Essa aí da cripto aqui estão quase. Um arqueiro meu correu, mas tá de boa. Mais uma cura em área para a galera aqui. Junto a isso, vamos dar uma resistência física para todo mundo aqui. Cavaleiros do grau, agora temos o que aqui para vocês matarem? Espectros já foi tudo. Borra é monde, vem pegar o necromancer deles. Tá, aqui morreu. Agora que a batalha está quase acabando. Na verdade, deixa eu tirar vocês daqui, só para garantir. Dá para a gente mandar a galera aqui para brincar. No Cinematic. Não foi o começo fácil, gente. Senão eu vou mentir. Achei que eu ia perder a campanha de muitas formas diferentes. Só tem zumbi aqui. O senhor inimigo morreu, então agora o exército inteiro vai para o Belelel. Espero que realmente vai, né? Porque senão eu vou ter que lutar com todo mundo de novo. Aí não vai ter adiantado nada, ter batido em todo mundo. E para cá vocês, vamos dar uma investida ali. Debuffe nos pequenos cadavéricos aqui. Borra é monde. E acabou. Beleza, então. Aparentemente morreu todo mundo mesmo. Eu vou ocupar. Porque eu vou dar essa cidade para os anões depois. Mesmo que eu gostaria muito de ter essa cidade aqui, por causa da minha renda atual, né? Eu ia preferir muito mais pegar de Zor Elkis do que por causa da Pela Negra. Mas eu quero dar essa cidade para os anões. Aí você vai voltar batendo aqueles orgs ali de Grugzint. Grugzint. E quem sabe pegar Maremburgo também, né? Isso aí para pegar Maremburgo é precisar de um exército maior, né? E como é que eu vou bancar esse exército, né? Fica aí um mistério. Nem eu sei. Então não é nem mistério. Mas acho que a Bretonha não vai conseguir manter de Zor Elkis, não. Daqui a pouco eles vão perder para a rebelião. Aí a gente coloniza. Vamos colocar aqui agora, deixa eu ver, a Benção da Dama. Importante. Para a Maga aqui. Escuro de Espinhas é muito bom. O que muda desse nível para esse? Só a reativação. Então eu vou botar reservas mágicas. E, gente, eu vou ensaiar essa parte por aqui porque o vídeo já ficou meio grande. Não sei se eu vou dividir em duas. Não sei quanto que deu de material bruto, mas acho que deu muito. Então, muito obrigado aí. Deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal. E vejo vocês na próxima parte da campanha de bastone. E tchau. Tchau.